Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Troll trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui um vídeo do quadro que vocês mais gostam aqui do canal Um vídeo do quadro que eu mais gosto, que geralmente tem mais visualizações O feedback de vocês é maior, é o Ask Troll galera Estamos aqui na terceira edição do Ask Troll aqui no canal Eu sempre peço pra vocês me mandarem perguntas lá no Facebook Então se você quiser mandar sua pergunta, vai no meu Facebook que tá aí na descrição do vídeo Facebook lá do Troll, entra lá, manda solicitação Ou só manda mensagem pra mim lá falando que vai aparecer no próximo Ask Troll Eu espero mandar perguntas, etc Espero mandar lá pra vocês fazerem perguntas, é isso daí Pois é, eu falei pra fazer perguntas, é isso aí, vamos lá Começando logo aqui com a primeira pergunta da Melissa Cavalcante O que o canal significa pra você? Bom cara, pra mim o canal eu levo ele como uma distração, sabe? Geralmente eu não tenho nada pra fazer em casa, não saio muito Então eu uso o canal pra, sei lá, ter uma distração Jogar um pouquinho, gravar um pouco Mostrar pras pessoas, tipo, interajo mais com os meus amigos virtuais Do que com os meus amigos pessoalmente Não que eu tenha somente amigos virtuais e somente amigos pessoais Mas podem ser até os mesmos amigos Porém, pelo fato de não poder estar tão próximo deles Eu uso o canal pra poder fazer vídeos e etc Eu não tenho muito o que falar aqui É mais porque o canal é um hobby Pra mim é uma coisa que eu gosto de fazer E é o meu passatempo, sabe? De toda semana, todo final de semana Tá lá editando vídeo, gravando, postando aqui pra vocês A pergunta aqui do Arthur Flex É flecha Ele falou pra mim que é flecha Uma vez ele, no primeiro escritório eu comentei E depois ele veio falar pra mim que era flecha De quem foi a ideia estúpida de que você poderia ser um bom gamer? Sabe que eu te amo, né? Pois é, cara Assim, eu não sou um bom gamer Eu sei disso Principalmente quando eu tô jogando FPS A minha mão treme A minha mira é horrível É tudo ruim pro meu lado Só que eu gosto muito, sabe? De jogar Porque mesmo perdendo É uma coisa que eu gosto de fazer Uma coisa que eu vi de distração Que eu acho legal Porque eu não acho muita graça em muita coisa, né? Eu não acho graça em muita coisa Então eu sempre vou lá pros jogos Que é uma coisa que eu gosto Não quer dizer que eu seja o melhor gamer do mundo A pergunta aqui do Kelvin Siles É você se inspira em algum youtuber? Eu respondi essa pergunta No meu especial de 100 inscritos Que eu posso considerar como o AskTroll0, né? Que foi o primeiro vídeo que eu fiz de perguntas e respostas No meu especial de 100 inscritos E olha, hoje a gente tá com 320 inscritos Na data de gravação desse vídeo Então é isso Eu vou responder de novo essa pergunta aqui Se eu me inspiro em algum youtuber Eu me inspiro no MarginalX11 O canal do MarginalX11 vai tá aí na descrição Eu gosto muito do canal dele Se vocês prestarem atenção Eu sempre tô tentando trazer coisas parecidas Com o modelo de edição dele Com a zoeira dele Apesar de eu não ter o mesmo nível de zoeira que ele tem Porém eu sempre tento trazer A zoeira do Marginal pra cá E é o cara que eu sempre assisto Faz muito tempo E que eu gosto bastante até hoje Nunca canso de assistir Pergunta aqui do Victor Rubens Que tá quase em todos os AskTrolls aí, né? O Victor Rubens, meu parceiro de Youtube Se você fosse mulher, o que você iria fazer? Eu iria ser uma mulher, ué Eu não sei o que eu iria fazer se eu fosse uma mulher Eu iria fazer coisas que as pessoas normalmente fazem Porque eu acho que a mulher não faz quase nada de diferente de homem, né? Tipo, tirando umas certas coisas aí, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer? Não tem muita coisa Pergunta da Chelsea Ochoa E a minha professora gringa Eu amo ela Um beijo, Chelsea Ela perguntou em português O que você mais gosta de você mesmo? E o que você não gosta de você mesmo? Quase que eu não falo Bom, acho que o que eu mais gosto de mim mesmo é o jeito que eu tento, sabe? Me importar demais com as pessoas O jeito que eu tenho que... Eu gosto de agradar as pessoas Eu gosto de fazer as coisas pras pessoas, sabe? Pra divertir, conversar E o que eu acho que eu menos gosto em mim E o que eu não gosto em mim é esse fato de eu acabar esquecendo de mim mesmo Por eu gostar das pessoas, sabe? Eu sempre tento fazer tudo de bom pras pessoas Mas eu acabo esquecendo de mim Então eu sempre acabo meio na bad, meio magoado Mas é parte da vida, né, gente? Pergunta do Davi O canal dele tá aí na descrição Quando a gente vai se ver? Provavelmente nunca, Davi Porque, tipo, tu mora numa outra cidade, eu moro na outra A gente nunca se viu pessoalmente E tá complicado A gente só é parceiro de internet Pergunta do Davi França Você gosta de verdura? Eu não gosto, Davi Foi mal O João Matos comentou aqui Qual o teu game preferido de telefone? Quando o meu game preferido de telefone é o Drive Ahead O jogo é bem legal A temática do jogo é você tentar acertar a cabeça do oponente Ou seja, pra marcar pontos Tentar matar ele, entre aspas E é isso Você tem 5 estrelas pra marcar E você tenta marcar E quem ganhou, ganhou Pergunta da Lana Carolina Você gosta de sentir o odor do seu peito? Desculpa, mas eu gosto Não sei porquê Pra mim não fede Pra mim é uma coisa natural Acho que pra todo mundo é assim, na moral Não é que eu goste É que não me incomoda Só não me incomoda Porque é meu Não é de ninguém Entendeu? Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o seu like se você gostou do vídeo Adiciona ele aos favoritos Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Assiste os vídeos que vão aparecer aí na tela no final Vai estar tocando uma musiquinha pra você escolher os vídeos aí De novo se inscreve no canal, né? Porque as pessoas geralmente não se inscrevem Deixe seu comentário aí o que você achou do vídeo Não faça perguntas aí nos comentários do YouTube Vai lá no meu Facebook William Barbosa William Barbosa está na minha Photoshop, nego E manda lá sua pergunta quando eu pedir E é isso galera, muito obrigado Valeu Falou E aí 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 E aí